Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Hoje um convidado muito especial, querido amigo jornalista João Garcia para conversar sobre histórias de rádio política do mundo. Porque afinal de contas o cidadão que nasceu no interior do Rio Grande do Sul consolidou a sua carreira em Porto Alegre, mas passou por Brasília e tem histórias de Copa, seleção brasileira, tem muita coisa para falar com o nosso querido João Garcia neste 21 e 30, que está entrando no ar no canal 55UHF, 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? Facebook.com.br tvuplay. Vá lá, curta e interaja conosco. João Garcia é o nosso convidado desta noite. Fique com a gente. Ele é uma figura. E é uma figura mesmo. Quando eu estava produzindo esse programa, eu cheguei para o Matheus, que é o nosso produtor, Matheus Davi, e ele disse assim, fiz que encontre uma foto do João Garcia, por exemplo, com o Fausto Silva na cobertura da seleção brasileira. Ele disse, o João e o Fausto? Ele nem sabia que o Faustão era repórter. Era repórter. João, vocês bagunçavam esse negócio. Tu era um tremendo... Não tem outra palavra. Tu era um tremendo sacana. Como é que era esse negócio? Sempre foi esse jeito, Gordo? Prazer te ter aqui. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Felipe. É um prazer muito grande te reencontrar e reencontrar aos amigos aqui da TVU, a TV dos Gaúchos. Eu te digo o seguinte, eu tive um pai que era muito piadista e uma mãe que era muito irônica. Bom. Então, eu misturei os dois. Eu até digo pra eles, eu digo pras pessoas que eu sou filho de uma válvula com potenciômetro. Porque o meu avô teve o primeiro rádio, um Telefunken, ou Grunden, qualquer coisa assim em alemão, que vinha desmontado e tinha que ser montado, mas o material impresso em alemão. E foi um juiz de paz da cidade do Arroio Grande que transmitiu pra ele. Então, as pessoas faziam o rádio visita, iam na casa do meu avô, o prefeito, o padre, as autoridades de todas do município... Pra escutar a rádio. Iam lá escutar a rádio. Aí não tinha como? Isso aí tu tinha quantos anos? Ah, não, eu nem era nascido com o meu avô, não. Mas quando tu nasceu, esse Telefunken, Grunde e tal, tava lá. O meu pai era técnico em eletrônica, técnico de rádio, porque não havia televisão na época. Porque ele era técnico de rádio. E eu não ajudava. Eu queria mais, era na época de ginásio, eu queria mais... De guri eu queria jogar futebol. Tá, jogava alguma coisa? Não, não jogava nada. Eu só dava pontapé. Sim. Jogava de centro médio e ignorante. É aquela... Obrigado, bem-vindo ao clube. Aquela coisa nossa, assim, né? Ignorante. E ele, mas eu, o meu pai tinha muitos aparelhos eletrônicos que ele media na rádio, a rádio frequência e coisa e tal. E eu ganhava algum dinheiro pra ir ao cinema quando ele não tava em casa, que eu pegava aqueles osciloscópios e coisa e tal, pra que o pessoal do interior que levava o rádio, às e se eu fosse ligar o fio e cobrasse cinco pilas, o cara dizia, mas tá me roubando, não sei o quê. Então eu ligava aqueles aparelhos todos, fechava o circuito embaixo da bancada, dava um barulhão. O cara ficava com um jolhão desse tamanho e eu cobrava dez pilas. E tu achava um gênio, um guri mexendo? Ah, gênio, não. Ah, esse guri do Jacinto é muito bom. Eu só tinha ligado. Quando meu pai descobriu, pá, pai, deu uma pronta comigo. Tu tinha duas opções. Ou tu aprendia a trabalhar e entrar pra dentro do rádio e fazer rádio, ou tu ia seguir consertando o rádio. Aí tu optou em ir pra rádio, pra dentro do rádio. Pra rádio. Foi na Rádio Cultura de Pelotas que eu comecei. Mas, na verdade, o meu pai tinha uma corneta, um alto-falante grande desse de carro, que eu botava na ponta de um bambu e eu morava perto do arroio. Então eu ficava, aquele calorão enorme, e eu ficava com um toca-disco antigo e com um microfone mandando o recado do rádio poste. Eu fazia rádio poste. E o curioso... Ô, Gordô, tu podia ser o Maurício Sirotes, que bateu na... O Maurício começou e passa o fute. Começou, sim. Mas eu sempre vejo na internet aquele... Meu nome é Rádio, né? É. Aquele filme. E eu fico falando, inclusive, o meu Twitter é João Rádio. Porque eu sou apaixonado pelo veículo. Eu gosto muito de televisão, mas... Ah, eu sou apaixonado por rádio. Eu se colocarem os dois lado a lado, eu prefiro rádio. Ah, é? Eu gosto de televisão, faço televisão, mas eu... Tem que escolher rádio. Mas, na verdade, tu fazes um programa de rádio na televisão, né? Ah, sim. Esse é um programa de rádio na televisão. Eu comecei. E aí, o diretor da TV Tuiuti foi pra Brasília e me levou pra Brasília. E eu levei cinco ou seis colegas depois pra Brasília. Alguns ficaram. Alguns ficaram, sim. Alguns ficaram. Muitos ficaram, né? E eu me orgulho disso. Aliás, é um orgulho que a gente tem, né? Filipe, você também... Tu também tens esse viés. É dessa gurizada que fica de produtor da gente, né? Ah, sim. É um... Hoje, o Bavaresco, por exemplo, trabalhou na Rádio Sucesso comigo. O Bavaresco era gurizinho de estagiário. Quer dizer, hoje já está quase se aposentando, né? Então, a grande maioria já está se aposentando. As pessoas que passam pela nossa vida, né? Eu tive essa sorte, sim. Quando eu cheguei, peguei tu, né? Que tava lá e sempre foi muito carinhoso, né? Cheguei a trabalhar pouco tempo com o Flávio Alcaraz, mais tempo com o Ranzolim, Lazier, Lauro, né? Alguns... E agora eu vejo que já tem gente que tava lá pequenininho, e lá, a gurizada entrando, estagiando, e agora estão tudo aí bombando, meu. O Jonas Campos, o Diego Casagrande, que foi meu estagiário, rapaz. Foi um estagiário, é. Diego Casagrande, olha o tamanho que é o Diego. Jonas Campos, Fernanda Zafari. O Matheus Felipe, que agora é professor, foi meu estagiário. E assim, um monte de gente. É. É. Mas é bonito, é bacana a gente olhar pra trás e ver esses... É muito legal. Essa gurizada, né? Eu trabalhei na Guaíba há cinco anos. Eu trabalhei em todas. Na Gaúcha, na Guaíba, na Pampa, na Bandeirantes, que era difusora, depois virou Bandeirantes. E a aventura da Rádio Sucesso, né? Que era a Rádio dos Loucos. Que era um projeto que foi um projeto maluco, né? Foi, maluco. Você era a Rádio dos Loucos. Era a Rádio dos Loucos. É a Rádio dos Loucos. Doutor, Pedro Ernesto, Cacalo, Vianney Carlet, Doutro Menezes, Doutro Menezes, o presidente que foi depois o presidente do Grêmio, era Rafael Bandeirantes Santos, Paulo Mesquita, Perotinha. Tinha um canal de... Pra quem não acompanhou isso, isso é década de 80, tinha um canal de rádio. Isso. Vamos lá, vamos tocar esse negócio. Foi. E foi uma aventura. Foi porque eu tenho muito prazer de ter eu, Pedro e o Genei ido se despedir do velho Maurício. E o Maurício disse, olha, vocês estão com 30 e poucos anos. Vocês têm que aventurar como eu aventurei. Então, vão aventurar e façam o que vocês têm que fazer. Se um dia voltarem, um dia vocês voltam. E no corredor da rádio, a história é curiosa, nos encontramos com o Nelson Sirota, que era vice-presidente, né? Que o Nelson disse pra nós, é que eu quero que vocês quebrem a cara e dentro de três meses estejam vindo pedir emprego. Toda vez que eu me encontrava com o Nelson, eu dizia assim, faz seis meses, faz um ano. A última vez eu em Pelotas, eu estava trabalhando com um governaço lá. E aí eu disse pra ele, faz três anos que eu saí da gaúcha e nunca fui te pedir emprego. Ele disse, pô, mas tu te lembra disso? Eu digo, me lembro, elefante, não esquece. É verdade. Gordo, não esquece. Ô, João, vocês foram pra sucesso. Quanto tempo durou aquele projeto? Um ano e meio eu fiquei. Depois, dois anos ficaram... O Vianney foi pra Guaíba, o Pedro ficou, depois fez a equipe da Bandeirantes, que era a difusora Bandeirantes, estava mudando de nome, e o Vianney ficou separado, nunca mais nos juntamos. Agora, eu e o Pedro trabalhamos juntos na Bandeirantes. Depois, o Pedro foi pra Gaúcha. Tu e o Pedro de Vianney tiveram um negócio mais legal ainda. Então, acho que eu lembrei isso no dia que o Pedro teve. Que era a coisa mais bagaceira do rádio Gaúcha de todos os tempos. Show dos esportes. O programa de repórteres da Gaúcha. Isso. Era uma bagaceira. E eu adorava aquilo, porque eu me atirava no chão rindo, cara. Rapaz, tu não imagina... Aquele programa, uma pesquisa de uma agência de propaganda, fez uma pesquisa, tinha dois milhões de ouvintes. Então, tínhamos mais ouvintes do que o Sala de Redação e do que o do Zambiase. O Osterman, Rui Carlos Osterman, várias vezes, e acho que na entrevista com o Rui, não sei se eu gravei isso ou se eu falei com o Rui fora do ar isso, mas a gente pegou e eu me lembro perfeitamente do Rui dizendo o seguinte, foi o programa da virada. A Rádio Guaíba era líder e o programa que começou a virada da Gaúcha é esse show dos esportes, que era tu, Pelotinha, o Pedro, tu... Eu era comandante, eu, Darcy Filho, Jair Sil, Jair, Jair, não me lembro o nome do Jair, o Pelotinha estava começando, o Fianney estava começando, o Nilton Zambuja. Não, aquele programa era o seguinte, a gente se atirava no show e ria, cara, era só sacanagem. Rapaz, nós fizemos cada coisa naquele programa. Bom, a entrevista, nós fizemos uma entrevista com o Ranzolinho, com o Lauro, que era um concorrente. O Lauro, nós falamos nas hemorroidas dele. E aí? E aí depois ele dizia, até você se preocupa com o meu, falando de hemorroidas. E o Ranzolinho mandou a Cristina levantar o volume, botar na Gaúcha e botar o volume no rádio, porque ele não estava acreditando. Que estava no ar. Que estava no ar na Gaúcha. E a Gaúcha era grande, que acabou sendo depois dele também, mas era grande rival. Agora, eu só discordo... Ali é a primeira virada, o Wasserman localiza bem isso. A Guaíba era líder, e aí a Guaíba era um horário que ninguém tinha, horário da noite. Vocês se juntaram ali. A Guaíba tinha segunda-feira e o terceiro tempo. E deu, era isso. E depois era a música da Guaíba. É a música da Guaíba. E aí tinha o plantão lá do doutor Augusto, lá no fim da noite. Isso, é. E aí vocês tinham aquele horário, bom, a opção era a música da Guaíba ou outras rádios. E aí as rádios AM tinham ali os clubes do namorado, aquelas coisas todas assim, aquelas coisas românticas e tal. Ou aquela bagacerada. Todo mundo foi pra bagacerada. Uma bagacerada era incrível. Nós fizemos a primeira vez que o Hugo de Leão Rio foi no programa, que eu ofereci a minha irmã pra ele. E a minha irmã tá dançando numa boate em Pelotas com um rapaz da Polícia Federal. E disse, ah, eu tenho um irmão que trabalha em rádio em Porto Alegre. Ah, é? Como é o nome dele? É o João Garcia. E o cara deu um grito, quase que para a música. Se separou dela e disse, tu és a irmã do João Garcia que ele ofereceu pro Hugo de Leão? A minha irmã queria me matar, imagina só. Ela não ouvia lá em Pelotas, né? Ela queria me matar. Que espetáculo. Uma noite nós fizemos uma entrevista com o Jô Soares. O Jô Soares riu que chegava a doer a barriga dele. Imagina. E o Jô Soares disse, mas vocês têm que ir pra televisão, vocês estão prontos pra ir pra televisão? Era eu e o Pedro. Não, era uma bagaça. Colou a bunda no vidro do... Do estúdio. Do estúdio. Da técnica entre o... Isso. E o Pedro não conseguia. O Pedro ia e voltava do comercial e o Pedro rindo, e o Pedro rindo, né? Porque era uma polícia. Mas é uma coisa, foi uma coisa. Por sinal, o seguinte, tinha que juntar um dia um programa excepcional, seriam os locutores da Guaíba. Da antiga Guaíba. Aquela turma ali. O Nideral, pra não esquecer ninguém, mas vou dizer, porque eles tinham alguns comerciais que eles liam ao vivo e eles passavam sacaneando. Então, tinha que ler o comercial, o Guaíba, absolutamente formal. Então, o sujeito tá ali, abria lá, o Flávio, o Amir, o Estreca entregavam um programa no outro estúdio, lá abriu o comercial e eles tinham que ler, né? Fundado em 1803, aquela coisa, né? Sim. E aí, dá um ponto e tinha que passar, só que na passagem o sempre sacaneava. Sim. Ia lá, passava a mão na orelha do outro, aí com o cara... E os caras tinham que... Pra se desestabilizar. Pra se desestabilizar. Tu sabe que uma rádio igual a Guaíba, a rádio continental de Buenos Aires, não sei se é igual, mas era também de locução ao vivo, não tinha dinheiro gravado. E aí, os caras só sacaneavam isso, né? Ou tiravam a calça, baixavam a calça pra fazer o outro rio. É, o outro rio, claro. Pra fazer o... Fazer o... Não, é uma sacanagem só. Eu brinquei na abertura, mas é verdade, o senhor falou... O que que tu e o Fausto aprontavam no treino da seleção? Ah, bom, o Fausto era conhecido como Norminha, aquele personagem do Jô Soares... Sim. Que era... O Jô Soares dizia, eu sou comunicólogo da PUC, né? Que era a PUC de São Paulo. Sim. E aí, e o Faustão tinha a cara gorda, como tem até hoje. Sim. A cara gorda, então, todo mundo apelidava ele de Norminha. E a mim de Brutus, porque eu usava a barba, e era o Brutus do papai, né? E aí, nós fizemos cobertura, muitas coberturas de seleção, mas principalmente na Toca da Raposa. O Faustão era... Que é onde concentrava a seleção para os ganhos de jovens, que era o melhor setor do Brasil. O Faustão gozava os outros, não gostava de gozar, sim, ele. Ah, é? É, não gostava. Então, quando chamava ele de Norminha, ele fechava a cara. Ele trabalhava na Rádio Globo, primeiro na Jovem Pan, depois na Rádio Globo de São Paulo. Mas era um gozador. Era um gozador. E vocês dois aprontavam... Não, e nós escondíamos o lanche dos caras, os caras loucos de fome, e nós com a cesta do lanche escondida. Aí o Faustão dizia, mas eu nem vou comer hoje, eu também não estou com fome. Eu dizia, e aí os caras... E os dois, nós tínhamos comido quase toda a cesta. É, o Faustão era uma figuraça mesmo. Depois ele fez sucesso na televisão, faz até hoje, né? O teu melhor personagem de TV é o personagem da campanha do Carlos Araújo na TV. Aquele é o teu maior sucesso? Pinga-fogo. Pinga-fogo. Pinga-fogo foi uma invenção do Colares. Numa eleição passada, o Dilamar Machado, saudoso Dilamar Machado, pai do André, tinha feito o Pinga-fogo. Mas era um Pinga-fogo formal. E eu, a Dilma Linhares, era a coordenadora da campanha. Uma campanha muito tumultuada, muito tumultuada demais. Isso é 88, a campanha de 88. Colares é o prefeito. Isso. Estão concorrendo, Antônio Brito, Olívio Dutra, Carlos Araújo... Eu acho que o Carlos Gomes... Não, não, não. Carlos Araújo, tinha mais um conhecido... Era o Vilela. 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 Exatamente. E aí era o seguinte, o Correio do Povo dava o Vilela como líder da pesquisa, a Zero Hora dava o Brito, e ninguém dava o Araújo e o Olívio. Que acabaram disputando, tete a tete, a eleição. E aí eu tinha oito produtores, eu nunca tive produtor, né? Na época não tinha produtor de... Aí eu cheguei e disse para a Dilma, deixa eu fazer. São 20, 25 segundos no finalzinho do programa. Se tu não gostar, eu tenho algumas ideias e tal. Se tu não gostar, tu diz e tal. Ela disse, não, tá, pode fazer. Aí eu gravei uns quatro, cinco programas, assim, piloto, né? E ela gostou muito. Ela gostou muito, tá, faz. Então ela ficava no estúdio para rir. Não, porque era uma provocação. Eu até digo, no meu currículo tem uma presidenta da República de produtora minha. Você não se meta comigo. O Brito era o líder das pesquisas, né? Tinha que derrubar o Brito. Tinha que derrubar o Brito da liderança da pesquisa. Carlos Araújo era o grande nome do PDT. É. E o Olívio em ascensão, o PT ainda se formando. Mas aquela eleição, foi uma eleição que muita gente dizia o seguinte. Bom, a prefeitura vai passar do Colares, porque Porto Alegre é brisolista, vai passar do Colares para o Araújo. Era algo que se existia essa expectativa. Mas o Araújo não era o candidato do Brizola. Não. O candidato do Brizola era o... Era o Carrião Júnior. Carrião Júnior. Era o Carrião Júnior. Não, não, não. Não, não. Não perfeitamente. O que eu já comecei é cobrir essa eleição. Aí, deu um pouquinho, o Araújo começa a despencar, e aí surge o Gordo da TV, dando porrada no Brito. É. Dando porrada. Era o porta-voz da agonia. Porque ele tinha sido o porta-voz do Tancredo na morte do Tancredo. Sim. Então, a gente fazia uma charge com ele, com um dentão de Drácula, o porta-voz da agonia. E o Vilela, a gente chamava o Dr. Balela. Porque tudo em Porto Alegre tinha sido ele que tinha feito, né? Então, o Dr. Balela. Balela, na tradução do português, é balela e mentira, né? Sim. Então, era o Dr. Balela. Eu me lembro que o também saudoso, era publicitário, Raul Moro, disse para ele, o Raul Moro disse, a gente assistia vocês, te assistia, e ficava pensando, e agora? O que é que nós vamos responder? Tu arrasava com tudo? Porque eu disse o Dr. Balela. O Dr. Balela foi quem inventou, não foi Deus, hein? Quem inventou o pôr do sol do Guaíba foi o Dr. Balela, que vai fazer uma estrada ligando Porto Alegre ao pôr do sol. Mas, olha, imagina. Tá, aí sim, tu batia no Brito, batia no Vilela, os dois caíram, e o Olívio subiu. Vocês não bateram no Olívio. Porque eles não quiseram. Não quiseram. Não quiseram. E eu ia bater em uma famosa entrevista, que eu não vou dizer aqui, ao jornal Tchê, que era o nosso Pasquinha aqui da região. Se vocês quiserem usar aquilo. E aí, não, não, o Olívio não, perderam o Olívio. Perderam o Olívio. Vilela, Brito, Olívio, Carlos Araújo... E Jóquima. Jóquima, Sérgio Jóquima pelo PL. Pelo PL, isso. Pelo PL, exatamente. É. Todos tu encontrou depois? Todos. Todos tu encontrou depois, profissionalmente, tu entrevistou todos. Ficou mágoa daquilo, ou eles souberam... Não, o Vilela foi o mais gentil de todos comigo, não é? O Olívio não. Mas o Brito teve um tempo que ele ficou de briga comigo. Eu já estava na TVE, trabalhando na TVE, e fazia o set no ar, de noite, e uma noite fui entrevistá-lo, e ele confessou, porque o Brito, eu conheci o Brito. Quando eu trabalhava na sucursal da Zero Hora, que era só eu, sozinho, Lói Pelota, e eles tinham cinco na sucursal da Calda Júnior, a Calda Júnior era muito forte. Só para localizar as pessoas, se não tem essa informação, Antônio Brito, no início da carreira dele de jornalista, foi o grande mentor das sucursais do Rio Grande do Sul, foi chefe das sucursais. Não sei se foi mentor, não, porque ela já existiu, mas ele foi o chefe... Organizou, é. Organizou tudo e tal. E aí que ele, na Calda Júnior, cresce dentro da Calda Júnior e é contratado depois pela RBS para fazer um trabalho semelhante. Aí ele revelou que tinha essa mágoa comigo, porque eu batia muito nele. Batia nele, batia na Mercedes. A Mercedes Rodrigues era a candidata vice deles. E ela andou, havia uma denúncia que ela estava dando dentadura para as pessoas pobres votarem no Brito. E aí eu invento um personagem, o meu personagem falava ali, era ali na Botafogo que ficava o estúdio. E ali eu ia num orelhão e falava com o Brito no orelhão, como se fosse um espião dentro do PDT para o Brito. E eu me lembro bem dessa passagem que eu disse para o Brito, o Brito, pede para a Mercedes parar de dar dentadura para os caras, os caras não tem o que comer, o que é dentadura? E pá, e encerrava, né? Tinha um cachorro baio, que os últimos programas foram com ele, porque nós queríamos vincular o Vilela e o Brito ao Sarney, né? Sim. Do plano cruzado tinha falhado. Sim. Falhou. Sim, ele já estava na decadência, já era cruzado dois. E aí eu peguei e disse, amigo era o nome do cachorro. E eu botava a mão no cachorro. O cachorro se prestava, o cachorro parecia cachorro ensinado, olhava para mim, olhava para mim e tal, e eu dizia, amigo, e agora, amigo, o fracasso do plano cruzado, aquele bifinho que tu comia, aquele leitinho que tu bebia, a gasolina do teu dono que saia passear contigo, não tem nada. E o cachorro olhava para mim e se lambia, né? Então foram cenas assim que eu me recordo. Eu me recordo do Araújo, o Araújo sentado lá na casa dele, o saudoso Araújo, sentado na casa dele, eu saio de dentro d'água, parecia que eu estava saindo do Guaíba, mas os caras atiraram água em mim, né? Sim, tinham tirado desnível. Aí eu entrei e disse, ô Araújo, tu viu o que o Brito está fazendo? Que barbaridade que o Brito está fazendo? O Brito nunca teve como tu, e aí eu apontava para a cadeia, a ilha do presídio. Tu esteve lá três anos sofrendo, o Brito só na moleza. E agora quer ser prefeito de Porto Alegre, você não fazia, eu me lembro desses programas todos, sim. E eu me lembro de muita coisa e tenho certeza que muita gente está lembrando isso, porque quem viveu a seleção de 88, aquele foi o grande personagem. Já me falou que tu encontrou, Brito, nessa primeira vez teve mágoa. Depois... Ah, depois não. Depois eu estava na Guaíba e ele tinha uma briga com o... Renato Ribeiro. O Renato Ribeiro. E eu fiz uma entrevista com ele, na Rádio Guaíba, e ele visitou, chegou a se emocionar, chorou, quando visitou ali no canto do esporte, ali onde era a redação que ele trabalhava. E ele... Aí nós ficamos amigos, não houve problema, não houve mais nenhum problema, ficou bem resolvido. As pessoas ainda hoje, é só eu que lembro disso ou as pessoas lembram disso? Não, os caras que têm 40, 50 anos lembram bem. É, me lembro que eu gravava para o interior também, para as TVs do interior, para os caras, e eu me lembro de estrela, que o Gabriel Malmo era o líder da... Perdeu a eleição. Sim. Perdeu a eleição e o prefeito que ganhou, o candidato que ganhou, disse que dava o pinga-fogo ao mérito da vitória dele, que eu cheguei e eu só disse uma frase. Ô Malmo, tu é grande, mas não é dois. E quanto mais alto, maior eu tombo. E aquilo pegou. E aquilo pegou. Todo mundo pegava ele e dizia, ô Malmo, olha, mais alto, mais alto eu tombo. Rapaz, o Malmo foi derrotado pelo pinga-fogo. A minha filha queria que eu fosse caracterizado, porque eu usava um boné de botorneiro, e a barba, e óculos e tal. E a minha filha queria que eu fosse ao colégio, porque ela dizia que era a filha do pinga-fogo e ninguém acreditava. Aí um dia... Ou seja, tu já era o João Garcia. Já era o João Garcia. Absolutamente conhecido. Já tinha passado por rádio, todo mundo sabia que ainda... Mas é o seguinte, vai. Vai de pinga-fogo. Segura o João Garcia aí. Vai de pinga-fogo lá. Diz o Batista Filho que o pinga-fogo teve 3 mil votos para a velhadora. Era uma espécie de cacareco, assim, dos caras, né? Teve 3 mil votos de candidato a velhadora. Aquilo foi um momento maravilhoso. E era muito legal, porque ali foi o reinício das campanhas eleitorais. Aquela é a segunda campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. Lá já tinha iniciado processo de redemocratização lá em 82, com a volta das candidaturas ao governo do Estado, as prefeituras, as capitais ainda era indicação, é bom lembrar, até 85, quando se elegeu o Colares e ali era a primeira tentativa de reeleição de um projeto, no caso, com o Araújo capitaneando, né? Depois o Araújo concorre de novo em 92 e perdeu. Eu não estava mais. Ali é aquela da Tarso e Schirmer e ele ficou muito chateado porque ele perdeu o Schirmer com o Schirmer não sendo um homem que vivesse em Porto Alegre. Sim, sim. Tanto é que o Schirmer depois segue a carreira dele e vai para o interior, vai ser prefeito de Santa Maria. É uma questão... Isso mesmo. Política faz parte da tua vida o tempo todo? Sim, eu tive um período que... Eu até fui candidato, tive 800 votos em Pelotas. Mas eu não fiz campanha. Eu só fui candidato para reforçar a legenda. E aí... PDT. PDT. Eu cheguei a ser pré-candidato a prefeito de Pelotas. Eu ia ganhar a eleição. É mesmo? Eu ia ganhar a eleição. Mas tu imagina a torcida do Brasil comigo e o povo comigo porque eu era chefe de gabinete do Anselmo e eu sabia tudo o que acontecia na prefeitura. O Anselmo foi um prefeito maravilhoso. Na primeira eleição, na segunda eu não estava lá. Mas na primeira eleição ele foi um prefeito maravilhoso, muito vinculado ao povo. E aquilo me entusiasmou. E eu fui chefe de gabinete dele e pré-candidato. Não era pré-candidato oficial, mas era pré-candidato a prefeito de Pelotas. Mas depois, por idas e vindas internas do partido, eu acabei não sendo candidato. O Barrio Noevo tem uma frase ótima para o PDT. O que seria da política gaúcha sem o PDT? O PDT é o partido que mais rende nota. Quando tu disse assim, problemas internos, problema interno e partido é só o rolo. É um puxando o tapete do outro. É verdade. É verdade. Eu sei que depois em Brasília, eu quase fui candidato ao Senado, na primeira eleição que teve. Eu tinha uma audiência em Brasília que eu dava autógrafo. Trabalhando em rádio, na Rádio Alvorada de Brasília, que era da RBS. Da RBS. E eu dava autógrafo. Ia com a unidade móvel fazer programas na cidade de satélites e fazia a fila para dar autógrafo. Eu dizia para o meu levo, eu disse, nunca. Eu vou ter que treinar uma assinatura de autógrafo, porque eu boto a minha assinatura do cheque, o cara copia e me tira o meu dinheiro todo do banco. E eu sei que foi um período em que o MDB, na época o MDB, chegou a me querer que eu fosse candidato. Mas eu não quis. Isso é antes da redemocratização. Antes da redemocratização. Só MDB e Arena. MDB e Arena, é. Depois, em Pelotas, eu também fui candidato, também fui cantado para candidato do MDB. MDB e Arena, mas já em 70... não, antes disso. 70 e não, 88. 88. 78 deve ter sido. Não, não. 88 já eram os partidos, aí já tinha todos os partidos, aí já tinha aberto tudo. Já, eu sei que eu fui sempre tentado pela política, mas eu gosto de política. Eu gosto de política. Sempre sentou muito com a gente e conversou. É. Vamos conversar no próximo bloco com o João Garcia sobre futebol e outros assuntos, rádio, comunicação. Ele é um craque e está conosco esta noite aqui no 21 e 30, que volta em instantes. Tchau, tchau, tchau. Modernidade e Quinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site, toqueglass.com.br Meu convidado desta noite é João Garcia. João, do Pelotas, qual foi o melhor time que tu viu? É aquele terceiro lugar no Brasileirão? Não, do Brasil de Pelotas. Do Brasil de Pelotas. Então, é que eu fiz a referência certa. Sim, fez a referência. Algumas não ouviram. Em Pelotas, qual foi o melhor time que tu viu? Foi aquele Brasil terceiro lugar? Foi. Foi aquele do Valmir Louros. Valmir Louros. Valmir Louros. Foi um time bom. A preparação toda do Filipão para vice-campeão do Estado. E aí, o Brasil foi terceiro colocado no campeonato brasileiro. E eu até me lembro que teve um jogo aqui, no Olímpico, que o Brasil lotou o Olímpico. Lotou o Olímpico. E eles só tinham 10 mil ingressos. Então, pegavam o ingresso na urna e botavam de novo para vender. Deu 40 mil. No final das contas, eles venderam 20 mil ingressos e abriu os portões. Quase foi feito garrafão. E eu até mexo com eles. Eu digo, com B, só fizeram o Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Brizola e o Brasil de Pelotas. Foi o que uniram o Rio Grande em torno de um ideal. Porque naquele dia, tinha gremistas e colorados e torcedores do Brasil. Devia ter uns 5 mil torcedores. E eu me lembro que eu falei com o Rogério Moreira, que era o presidente da época. Eu disse para o Rogério, ele disse assim, Ô, João, dentro do ônibus, ali no Pato Olímpico, o que nós vamos fazer se a gente for vice-campeão? Campeão não se pensava. Se for vice-campeão, como é que nós vamos jogar a Libertadores? Eu não tenho dinheiro nem para pagar ônibus. Agora, pagar avião. Então, foi um negócio curioso. Que, realmente, naquele evento, a minha filha ia para o colégio, a mais velha, a Tayane, ia para o colégio com a camiseta do Brasil. Exibindo, sim. E aí, antes disso, os guridos diziam, Brasil, todos nós somos, Brasil, seleção brasileira. Não, mas eu sou brasileiro de Pelotas. Ela dizia. E aí, o Brasil ganhou do Flamengo. E aí, a televisão do Brasil inteiro mostrou, né? No outro dia, ela foi orgulhosa. E os guridos diziam, pô, pô, arruma uma camisa dessa do Brasil, ganhou do Flamengo, não sei o quê, porque o Grêmio Internacional estava fora do campeonato brasileiro. Sem dúvida, aquele time foi muito bom. Do Grêmio, do Inter, quais foram os grandes times que tu viu assim? Timismo? É o teu amigo Filipão, que monta o melhor Grêmio, aquele da década de 90? Tem outros Grêmios que tu lembra? O Grêmio, como assistente, é aquele que foi 13 anos, campeão gaúcho, né? Em 13 anos, foi 12 vezes, parece que foi. Em 13 anos, foi 12 vezes. 12 vezes. É o Inter que fica no meio ali. É o Épita do Grêmio, é o Épita, aí o Inter ganha, e aí o Grêmio conta mais 5, 6. Aquele time foi muito bom. Ah, aquele time era demais. O time do Spinoza também era bom, não é? Com o Renato, de artista principal. O campeão da Libertadores. Com o Deleon. É, e o time do Filipão foi o... Era a cara do Filipão, né? Era, era, era... Era, eu me lembro que o Filipão chegou com um geveste verde, no pátio do Olímpico, com um garrafão de vinho, né? Garrafão de vinho, né? E pegou e me deu. Só isso aqui por ter me ajudado a ser treinador do Grêmio. Ele era treinador no Juventude. E aí ele... Era treinador. E ele pegou e... Aí nós fomos na churrascaria do Negrão, que era ali, da fronte, o Mãe de Deus. Onde se comia o melhor camarão de Porto Alegre. Aquela churrascaria tinha o melhor camarão de Porto Alegre. É verdade. Aí ele... O Filipão quer saber como é que é o time. Ele não conhece os jogadores. E aí eu fui dando o perfil de cada um, né? Quando eu chego no estádio com o Filipão... O Filipão vai lá para o departamento de futebol. Tu era repórter, não é? Eu era repórter da Rádio Gaúcha. Da Rádio Gaúcha. Da Rádio Gaúcha. E tu conhecia o Filipão lá de Pelotas? Lá de Pelotas, de 72, né? De 72. De 72. Aí ele... Ele sobe para o departamento de futebol, lá com o Verardi, enfim. E aí ele... Os jogadores vêm, o Renato e o Osvaldo. Como é que é o Filipão? Então eu dei o perfil do Filipão para os jogadores e dos jogadores para o Filipão. Então nós ficamos muito amigos, somos muito amigos, muito irmãos. Sem dúvida nenhuma, nos comunicamos por e-mail com a China agora. Até o ano que vem ele fica na China. Se não for para a Europa, treinar um time europeu. Ele está com o Chelsea engasgado na garganta. Eitara. Está engasgado. Aquilo ficou muito ruim para ele, né? Porque aqui ele é um dos momentos de queda da carreira dele, né? Nem o 7x1, acho que deixou ele tão engasgado quanto aquela passagem dele pela Inglaterra. O 7x1 ele não fala, ele só fala que ele é o maior treinador de seleções do Brasil, inclusive sendo semifinalista em 2014. Ele não fala em 7x1, ele fala em 2014. Ele fala em 2014 como sendo semifinalista. E aí, agora ele está muito bem lá na China, né? Ah, ele é ídolo na China. De 7 campeonatos ele ganhou 6. Ele não ganhou o primeiro que ele chegou, mas ele ganhou 6. E ele é uma figura humana sensacional. É um negócio maluco assim, né? Porque foi para Portugal, que é um país maravilhoso e tal, tudo bem. Mas depois ele se mete no Uzbequistão. Aí vai para a China, fica na China. E ele é daqueles de cumprir contrato. Ele não é... Mas tu sabe por que ele foi para o Uzbequistão? Para não perder... Olha o dinheirista que ele é. Para não perder o dinheiro da rescisão do Chelsea. Porque ele não podia ser treinador de time da Europa. Tinha que ser time da África ou da Ásia, no caso. Então ele foi para o Uzbequistão e foi vice-campeão do Uzbequistão. Até eu estava contando no... Virando o jogo do Rogério Amaral aí. Que tem uma passagem que ele bota um zagueiro no lugar do centroavante e um mortoose enlouquece com ele. Mas o que é isso? O Filipão, tu tá louco. Treinador sou eu. Fica quieto. O zagueiro fez dois gols de cabeça e ele ganhou o campeonato. Mas eu digo para ele, pô, tu tem muita sorte. E ele dizia, eu vou te repetir o Enio Andrade. Eu e o Pelé que temos sorte. Mas ele mesmo diz que essa derrota que ele teve na seleção brasileira, agora, foi... Ele é o único... Hoje é o único brasileiro condenado à prisão perpétua. O Barbosa tinha essa frase, né? Sim, tinha essa frase. O Barbosa, goleiro da década, goleiro da seleção de 50. Eu sou o único porque o Barbosa morreu. É. Era ele... O Barbosa em 50, né? E o Filipão em 2014. Mas é... É uma figura humana maravilhosa. Eu não gosto dele porque ele seja famoso. Não, eu gosto dele porque ele é um ser humano maravilhoso. Tu sabe que o Filipão é muito reticente sempre com pessoas novas, né? Eu nunca fui assim, apresentado formalmente, nunca parei pra conversar com o Filipão, mas a gente tem 50 amigos em comum. Sim. Então, cada vez que eu encontro o Filipão, eu... Ah, como vai? Tudo bem, pô? Ó, pá. Não. E ele me olha, que mesmo jeito... Ah, tudo bom? Só, sou o Felipe Vieira, amigo do João Garcia. Ah! Ah, aquele gordo sem vergonha. Eu ia dizer outra coisa. Ah, ó, sou amigo do César Pacheco. Eu ia dizer, cara, para, né, tia? Só tem amigo ruim. Mas tu tem que quebrar o gelo, né? É uma figura, né? É. Ele é uma figura... Eu tenho uma passagem no... Eu já era repórter da Rádio Gaúcha e tem uma passagem que ele me chama a Pelotas e diz, me ajuda, vem um dia num jogo meu aqui e convoca a torcida para ver o jogo. E eu fui no jogo Juventude Brasil, que ele ganha do Juventude e ele é vice-campeão do Estado, em 83. Aí ele... Eu vou e faço uma palestra para os jogadores. Mas quando eu estou indo para o Tourist Park Hotel, que é ali na pera da barragem, em Pelotas, eu vejo um cidadão idoso com uns 70, 80 anos e um filho e o neto dele de bicicleta. O neto dele numa bicicletinha pequena e coisa e tal. E eu fiquei com aquela imagem na cabeça. E eu subo no andar superior onde há a palestra e pego o velho e o neto. Peguei o velho e o neto e falei para eles, para os jogadores, vocês muitos não são daqui, tinham o Rubão, o centroavante. Não conhecem o Brasil, não conhecem a força do povo, da gente que deixa de comer, da gente que deixa de tomar leite para ir no jogo do Brasil. Aqui, por exemplo, tem esse menino, o nome dele é Gilberto. Não é o teu nome, meu filho, Gilberto. Qual é o teu time? Eu sou o Brasil. E o senhor que idade tem? 84, acho que era. 84, seu Alcides. E aí ele... Eu sou o Brasil também. Aí vocês vejam quantas gerações passaram desde o seu Alcides até o neto dele, o Betinho. Então, aí o velho deu um depoimento e chorou. E eu olhei para o Rubão e o Rubão estava chorando. Um negrão com dois metros de altura, chorando que nem criança. E o gurizinho abraçado no avô, o avô falando que tinha sido dos negrinhos da estação a primeira torcida organizada do Brasil, que era na estação ferroviária. Aí ele... O Filipão terminou a palestra, terminei a palestra e coisa e tal. E o Filipão dizia assim, ganhei o jogo. Por quê? Não. Quando eu vi o Rubão chorando, eles vão entrar mordendo a bola. E o Doutor Menezes era o treinador do Juventude. O Doutor, muito sacana comigo, né? O Doutor pegou e disse, na entrevista na Rádio Gaúcha, eu não perdi para o Filipão. Eu perdi para o João Garcia, na Rádio Gaúcha. E eu no outro lado, né? Eu tinha ido no sábado, lá no domingo, eu estou fazendo o lado do Brasil. E eu disse... Eu disse, mas que filho da mãe desse gordo sem vergonha? O gordo dava a risada, perdeu. Perdeu o jogo para mim. Aí ele soube da palestra do Rubão chorando. Incendiou o jogo contra ele e ele te botou. Ali nós começamos a nossa... Amizade. A amizade começou em 72, mas ela se consolidou em 83. Tu teve uma internação tua que o Filipão veio de fora. É. Veio de Portugal. Veio de Portugal, né? Portugal. Foi quando eu tive o segundo AVC. Não, o terceiro AVC. Porque eu já tive três e três cardíacos. E ele baixou de uma hora para a outra, que ele se preocupou, e ninguém esperava ele. Ninguém esperava. E aquilo foi assim, pô... Pela amizade de vocês. Amizade. Ele... 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 Ele é um cara que no primeiro infarto que eu tive, ele telefonou para a minha mulher e disse... Nélia, o que vocês precisarem, especialmente de dinheiro, o que vocês precisarem para dar o bem-estar para o gordo, eu estou às ordens. Fala com o fulano assim, assim. Que era o Gilmar Veloz. Tu foi ver a final da Euro, né? A convite dele. Fui, a convite dele. Portugal e Grécia. Portugal e Grécia. E ele cantou como é que ele ia perder o jogo. É mesmo? Ele não cantou como é que ele ia ganhar, ele cantou como é que eu vou perder. Eu vou perder... Esse treinador da Grécia foi treinador nove anos na Alemanha. E eles têm uma jogada que o zagueiro entra na área, no escanteio, ou na falta perto da área, e cabeceia. Eu já falei para o Costinha, que era o meia cancha dele. Costinha desestabiliza o cara. Quando o cara vier correndo, vai correndo na direção dele. Desestabiliza para ele não cabecear. Porque se eles fizerem um a zero, eles me ganham o jogo. E o Costinha fez o que ele mandou, só derrapou. Escapou a chuteira. Ele escorrega mesmo. Escorrega. Ele sai... É. É verdade. É. E aí o cara faz um a zero, ele se vira para mim. Eu estou uns 15 metros dele, assim, com a família dele, e ele se vira para mim e disse... Acabou. Mas os portugueses estavam tão contentes que era como se eles tivessem sido campeões. Eu, pela primeira vez, ouvi duas torcidas fazerem festa juntos. De novo, né? Vamos pegar o seguinte, Eurocopa em Portugal. Eu não sei se todo mundo lembra disso, mas Eurocopa em Portugal. Portugal era uma naba, que não ganhava nada há séculos. Era o Portugal ainda do Eusébio, ainda de 66, que tinha alguma representatividade. Eles são vice-campeões. O estádio inteiro, o estádio da luz, né? Aplaudi o Filipão e o time vice-campeão. Se é no Brasil que a gente é vice-campeão, quebra o estádio. Quebra o estádio. Agora, agora eu vou te contar. O que aconteceu. Quando eu falei com ele, o REC era chefe de esportes da Guaíba, eu falei com ele e disse, eu quero ir transmitir a final da Euro, mas eu não tenho ingresso, eu não tenho hospedagem, eu não tenho credencial. Ele disse, vem. Que eu vejo isso. Eu fui o único jornalista que tinha, zonamista e vestiário do coisa para fazer entrevista. Tinha duas credenciais. E exclusiva com o técnico de Portugal, a hora que quisesse. Ah, mas vou te contar. Ah, eu fui na... Cheguei em Portugal, peguei um carro e fui no centro de emprestado, fechado. Aí eu disse, bom, então vou de táxi até a concentração da seleção, que era na concentração do esporte. E aí eu chego lá no esporte e digo para um gendarme daqueles lá, pode falar com o Luiz Felipe, diz que é o João Garcia de Porto Alegre que está aqui para falar com ele. Aí ele pega o telefone, disse, eu não conheço nenhum João Garcia. O senhor não manda embora esse rapaz. Mas ele já tinha providenciado o carro elétrico, vim me pegar, né? Carrinho elétrico aquele. E eu digo, não, agora o senhor telefona de novo, diz para ele, diz que quem está aqui é o macho dele, que veio aqui ver ele louco de saudade de Porto Alegre. Eu digo, eu posso passar por homossexual, mas ele vai passar também. Vou carregar junto a ele. Aí ele tá, aí o cara tem... Mas eu não posso dizer isso, o senhor vai dizer isso, porque ele dizer que não me conhece é jogada dele. Ele é um baita de um paneleiro, paneleiro é bicha de Portugal. Mas foi muito engraçado, rapaz. E o cara constrangido. Mas eu contei na prevenção dele para os jogadores de Portugal. E também fiz prevenção? Fiz, fiz para a seleção de Português. Cristiano Ronaldo, Pauleta, Costinha, Figo. Figo, isso. E tu deu o speech. E eu dando o speech. Mas eu só contava, ele disse, tu vai contar a história, tu inventa uma história do Mortosa. E o Mortosa não tá sabendo. E eu contei mil histórias do Mortosa, do tempo de Pelotas, aquela que o galego queria tirar ele e ele não vinha. Ele ia para a ponta esquerda, para a longe do galego. Aí, quando ele foi para a ponta direita para fazer uma jogada e o cruzamento, e o galego tinha combinado com o porteiro do Pelotas, que abriu o portão, que era no fundo, e o Mortosa passou direto e fechou o portão. Isso é real. É real. Isso é real. É real. Eu contava essa história lá. Olha, foi muito... São muito meus amigos. Eu gostei muito de meus amigos. Fica gordo, mas tu deu palestra para... Palestra para o Seleção Portuguesa. Figo, Cristiano Ronaldo, Pauleta... É. Cristiano Ronaldo era gurizinho, tinha 17 anos, eu acho. O Filipão faz uma viagem, logo que chega para conhecer, né? Ele tinha ouvido falar no guri, né? Isso, isso. Ele não agreditava que era tudo isso. Ele jogava no interior, no esporte. É. E ele tinha... Mas ele queria ver o guri mais de perto e coisa. Aí eles quiseram criar uma briga dele com o jogador brasileiro, o Deco. O Deco. E o Figo. É, o Deco é a nossa seleção. E aí o Figo se torna muito amigo dele, porque ele é muito malandro. Ele permitiu que a família do Figo fosse o único jogador a ser visitado na concentração. E quando eu cheguei em Portugal, o Figo estava sentado. Quando eu cheguei na concentração, o Figo estava sentado do lado da esposa com os filhos. Brincando com os filhos na portaria da concentração. Aí ele quebrou o gelo do Figo. O Figo ficou muito amigo dele. Jogava demais. O Figo jogava demais. O Deco, naquela seleção, o Deco. Também. E o Pepe já estava chegando, não. O Pepe já estava chegando. Estava chegando, é. Já estava chegando. É o outro. Mas até tem uma passagem do Ricardo, o goleiro. Sim. Que foi reserva. Sim. Porque o Filipão disse para o Mortal Zavalho. Aí falava para ele, ele não andava com essas calças rasgadas aí. Ele usava essas calças rasgadas. E com um brinco na orelha. Um goleiro meu não usa brinco. Que isso? Tira o brinco, então. Era o grande goleiro de Portugal. Era o grande goleiro. E foi uma bronca parecida com a do Romário na seleção. De 2002. E aí ele... O jogador não tirou o brinco, nem deixou de usar a calça rasgada. Ele botou no arrecero. É o Filipão, né? É o Filipão. Eu não te perguntei o grande Inter que tu viu. Te perguntava ou te perguntei? Mas tu não falou. Claro que o Inter de 85, 86... 75, 76. 75, 76. 79. Eu era muito amigo do Enio Andrade. Eu tenho muita saudade dele. E, claro, o intracampeão do mundo, eu já não acompanhava tanto quanto acompanhei aquele time de 79. Aquele time de 79, eu me lembro que eu cheguei na área de Gaúcha e o Falcão queria saber quem era aquele gordo repórter da Gaúcha. Porque os jogadores todos se informavam, né? Aí o Gasperin tinha jogado com o Cacau. Eu era muito amigo do Cacau. Fui quase o responsável como correspondente da Zero Hora pela contratação dele aqui naquele time em Vagapudo. Que eles tinham, né? Mas é o que dava. E aí o Gasperin disse, não, o gordo esse é o João Garcia, assim, assim, amigo do Cacau. Isso, isso, isso. Mas pronto, o Falcão ficou livre comigo. Porque tu tava na Gaúcha nessa época, o Pato tava na Gaúcha? Tava na Gaúcha. O Pato é que é o grande amigo do Cacau. A dona Aziz só foi pra Roma por causa do Pato. Eu só vou se o Pato for. O Falcão. Porque a minha filha mais velha teve um episódio na casa do Falcão em que ela fez cocô nas fraldas e eu não tinha levado fraldas pra ela, né? E aí a dona Aziz pegou uma camisa branca do Falcão, cortou e fez uma fralda pra minha filha. E todos os anos ela mandava um abrigo do Roma, enquanto ele esteve em Roma, pra minha filha. De tanto que eu tinha gostado da Gorilha. O Falcão esteve aqui comigo e teve um negócio que ele falou, tu tava junto também, né? Antes da entrevista. Sim. Que foi o seguinte, que ele é que criou o melhor abrigo. Essa é a história do assessor, né? Sim. Porque antigamente não existia isso. Quer dizer, quando ele leva o Pato, tem que fazer o Pato aqui pra conversar com o Pato, inclusive. Quando ele leva o Pato pra Roma, que depois vão se criando essa questão de ter um assessor de imprensa, mas alguém pra encaminhar outros assuntos. Porque era muito no choque, né? Ele chamava a dona Aziz de madrinha o Pato. A madrinha isso, a madrinha aquilo. E aí, até tem um fato curioso. O Pato foi o responsável pelo goleiro do Internacional, ex-goleiro da Seleção, o Alisson, e ir pra Roma. Sim. Não ganhou um tostão. É verdade. Não ganhou um tostão. E lá com o Falcão, ele foi procurado por um fotógrafo, de uma editora lá, que ia mandar fazer um postal do Falcão. Você sabe que o Pato não cobrou um pila, o Falcão disse, cobra uma lira, nem que seja, o cara vendeu dois bilhões de postais. E o Pato não ganhou nada. O Pato nunca se interessou por misturar amizade, futebol com... Só tem ideia do Falcão, ídolo em Roma, quem vai a Roma e em algum momento comenta que é de Porto Alegre, que conhece o Falcão. Isso passado 30 anos que o Falcão parou de jogar lá. Quer dizer, é um negócio maluco o que aconteceu em Roma. Eu assistia o Falcão bater falta, ele, o Flávio Bicudo e o Enio Andrade, bater falta com 22 bolas, assim, fora da área ali. O Falcão batia com o pé direito e com o pé esquerdo. E ele acabou fazendo gols lá em Roma, com base, o Gasperino, o gol. Então eles ficavam uma hora, duas horas depois do treino, batendo bola. Passa muito rápido esse jogo. Quem foi o melhor jogador que tu viu? Bom, tirando o Pelé. Tirando o Pelé, tá. Esse tu viu bastante também, mas todos, sim. De todos eles, pra mim o melhor jogador foi o Falcão. Dos que eu vi. Dos que eu vi. E quem é o maior injustiçado? Aquele que devia ter acontecido, devia ser o Falcão 2, devia ter... Porque a gente vê muita gente no interior, tem um cara do interior que vê muita gente boa, que a gente espera que exploda, assim, que em algum momento da carreira... Eu acho que o zagueiro Silva, do Brasil, que esteve aqui no Internacional, daquele time maravilhoso do Brasil de pelotas, inclusive. É, exatamente. Era Silva e Hélio, a zaga. O Hélio é esse que virou técnico depois. É. Não, o Hélio... E o Silva também virou técnico lá. É, também. E eu acho que foi uma injustiça dos jogadores aqui, com os quais eu convivi. Mas a Copa do Mundo de 78, o Falcão foi um injustiçado também. Te lembra? É, sim, sim. Que foi o Chicão, não foi o Falcão? Que horror, né? Coisa de louco, né? Que horror, né? Que horror, né? Bom, deixa eu te dizer o seguinte. Quem que tu tá... Agora, tu não para, né? Não, não. O que que tu tá pensando da vida? O que que tu vai fazer? Com três AVC, com tudo o que já aconteceu, vamos embora. Tem que tocar a vida, e aí? Eu tenho... Eu já andei pela rádio Galera, que eu considero uma rádio bem importante do futuro. Porque eu acho que o rádio do futuro será o rádio da web, né? Será o rádio da web, na medida que a gente tenha sintonia, né? Rádios pra sintonizar. Eu tenho vontade de fazer uma... Eu tô no Facebook, no João Antônio Lopes Garcia, mas é muito grande. Eu vou fazer João Garcia Jornalismo e uma página de João Garcia só pra perfil. Eu escrevo num site que eu criei, o meu genro toca, é... Rede Opinião RD, opinião.com.br. Escreve a Ieda, escreve o Carlos Sosias, escreve o Germano Rigoto, enfim, o presidente do Simers, o Paulo... Paulo Argouro Mendes. Então, é uma ideia que eu tenho. É fazer um site de opinião. Porque gaúcho gosta de opinião. Gosta. Adora opinião. Então, é... Eu ainda vou ter a minha rádio. Breve vou estrear no YouTube com um comentário ou dois diários. Vou começar com um, depois eu passo a dois comentários diários. Mas com futebol, política, pode ser político e futebol? Pode ser, é. Eu tô muito vinculado ao futebol. Foram 47 anos de vinculação, mas também com jornalismo, jornalismo político, né? Eu fiquei em Brasília, trabalhei quatro anos lá. Conheci gente importante, conheci Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Magalhães Pinto, enfim, gente maravilhosa. E é no ritmo do pinga-fogo, uma paulada... Isso, é. Não tem que ser, né? Não tem que ser, né? É da várias velocidade. Com 68 anos, há muito tempo, que eu não tenho tempo pra ser hipócrita. A gente tem uma época que a gente é hipócrita. Sim. Passa a mão por cima e coisa... Depois não. Não tem, porque a gente tem um compromisso com a nossa história. Exatamente. É bom te ter aqui, fazia horas que eu queria te ter aqui, né? A gente já tinha combinado outras vezes. Que bom isso. Fechou. Exato. Muito obrigado mesmo, sucesso sempre. Eu que agradeço, a tua audiência é maravilhosa. Conversei com o meu querido João Garcia nessa noite tão especial aqui no 21 e 30. Obrigado a você pela sua sintonia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho